Meu Deus, não tenha medo, só vim de lá embalar Falar meu Deus, não tenha medo, só vim de lá embalando No mar lá tem sereia, chamar o preto velho Alencar, vovó Sua Alencar, vovó O Alencar, o vovó O Alencar, o vovó Sua Alencar Meu Deus, não tenha medo, só vim de lá embalando Meu Deus, não tenho medo, eu vim de lá embalar No mar lá tem sereia, chamar o preto velho Alencar No mar lá tem sereia, vovó Meu Deus, não tenha medo, só vim de lá embalando No mar lá tem sereia, chamar o preto velho Alencar, vovó Vem de lá embalar Vem lá no mar, cantar sereia Não tenha sereia, chamar o preto velho Alencar, vovó Ah, vovó O Alencar, o alencar Eu não tenho medo, eu venho dela embalar Vou lá no mar, cantou seria De amar o preto velho, alencar Vovó, vovó, vovó Vovó, vovó, vovó Eu não tenho medo, eu venho dela embalar Olha, meu Deus, eu venho dela embalar Vou lá no mar, cantou seria De amar o preto velho, alencar Vovó, 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 vovó Quando você vê uma porta bater Obre a sua que é o meu companheiro Quando você vê uma porta bater Obre a sua que é o meu companheiro Quando você vê uma porta bater Obre a sua que é o meu companheiro Obre a sua que é o meu companheiro Obre a sua que é o meu companheiro O meu companheiro é navegador O meu companheiro só me foi te ajudar O meu companheiro é navegador O meu companheiro me foi te ajudar Mas você vê uma porta bater Obre a sua que é o meu companheiro Quando você vê uma porta bater Obre a sua que é o meu companheiro Meu companheiro é navegador Meu companheiro só vim pra te ajudar Meu companheiro é navegador Meu companheiro me vou te ajudar Meu companheiro é navegador Meu companheiro me vou te ajudar Mas você vê uma porta bater Obre a sua que é o meu companheiro Obre a sua que é o meu companheiro Mas você vê uma porta bater Obre a sua que é o meu companheiro Mas você vê uma porta bater Obre a sua que é o meu companheiro Meu companheiro é navegador Meu companheiro me vou te ajudar Meu companheiro é navegador Meu companheiro me vou te ajudar Meu companheiro é navegador Meu companheiro me vou te ajudar Meu companheiro é navegador Meu companheiro me vou te ajudar Passando o riacho, saindo o garapé 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 Eu marrei meu bui na vazada da maré 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 Eu marrei meu burro, na vazada da maré Eu marrei meu burro, na vazada da maré Eu marrei meu burro, na vazada da maré O meu cachimbo tá na boca E a cachaça tá na mão Cachim bota na boca, que a cachaça só tá na mão Bonito! Vou alentar, mas eu seguro o meu olhão Cochinho botar na boca e a cachaça tá na mão Vou alentar, mas eu seguro o meu olhão Abalei, abalei, abalei Eu abalei, abalei, abalei Eu abalei, abalei, abalei Eu abalei, abalei, abalei Sou angolô, preto velho, curador Eu abalei, abalei, abalei O meu caixinho botar na boca e a cachaça tá na mão dolleire Vou alentar, mas eu seguro o meu olhão O meu caixinho botar na boca e a cachaça tá na mão Segura seu palo Vou alentar, mas eu seguro o meu olhão O caixinho botar na boca e a cachaça tá na mão O meu cachimbo tá na boca, a cachaça tá na mão E abalei, abalei, abalei Eu abalei, abalei, abalei Eu abalei, abalei, abalei Eu abalei, abalei, abalei Sou angoloso e tu é curador Eu abalei, abalei, abalei O meu cachimbo tá na boca, a cachaça tá na mão Ô menino novo O meu cachimbo tá na boca, a cachaça tá na mão O meu cachimbo tá na boca, a cachaça tá na mão Ô poeirão O meu cachimbo tá na boca, a cachaça tá na mão Oh, nem cá, mas eu seguro o meu ódio Oh, cachimbo tá na boca, cachaça tá na mão Oh, nem cá, mas eu seguro o meu ódio Oh, cachimbo tá na boca, cachaça tá na mão Oh, nem cá, mas eu seguro o meu ódio Oh, cachimbo tá na boca, cachaça tá na mão Oh, nem cá, mas eu seguro o meu ódio Quem foi lá no vale, eu mandei usar Quem foi lá no vôlei, eu mandei rezar Meu pai Exé Tarou chama José de Alencar Quem foi lá no vôlei, mandei rezar Quem foi lá no vôlei, mandei rezar Meu pai Exé Tarou chama José de Alencar Meu pai Exé Tarou chama José de Alencar O Zé 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 Tarou chama José de Alencar Quem foi no vale vai derretar O Zé Tarou chama José de Alencar